Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque eles vão jogar muito sujo em 2022, eles já estão planejando um gabinete do ódio turbinado com os bilhões do Bolsolão pra espalhar muitas fake news. Então precisaremos de muito alcance pra gente levar a verdade pras pessoas. Um segundinho, inscreva-se aqui. E se você já é inscrito, curte o vídeo aí. Agora, vamos falar de uma pesquisa que mostrou o Sérgio Moro na frente de outros candidatos da terceira via com 11 pontos de vantagem. E essa pesquisa foi divulgada pelo antagonista. O nome da pesquisa é Ponteio Político. A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de novembro. Só que tem uma coisa. Ponteio Político é uma empresa cujo CNPJ foi registrado no dia 16. Fala, como assim, Tiago? Então eles registraram o CNPJ, contrataram as pessoas e começaram a fazer a pesquisa no mesmo dia? É. Pra piorar, essa pesquisa, a primeira vez onde ela foi divulgada foi no portal Antagonista. O Antagonista é assim com o Sérgio Moro. Eles são o portal oficial do Lava Jatismo. Inclusive o Sérgio Moro escreve, tem salário lá na Cruzoé, que é a revista do Antagonista. O Antagonista e a Cruzoé são do mesmo grupo e o Sérgio Moro é funcionário deles. E aí, eles foram os primeiros a divulgar. Olha, Sérgio Moro tem 11 pontos na primeira pesquisa depois da filiação ao Podemos. Mas tem uma coisa. A pesquisa não mostra, por exemplo, outras pesquisas mostram o que as redes sociais falam. Eu vou te dar um exemplo. O Sérgio Moro se filhou ao Podemos e foi um fracasso nas redes sociais. Ele não ganha seguidores novos. Ele continuou ganhando o mesmo número de seguidores, assim, menos de mil por semana, logo depois da filiação ao Podemos. As menções ao nome do Sérgio Moro foram baixíssimas. A maioria das menções eram negativas. E eu vi uma bolha sobre as menções ao Sérgio Moro. Mais ou menos 25% a 30% das menções ao nome dele na semana em que ele se filiou ao Podemos eram menções positivas. O pessoal do MBL, Danilo Gentili, enfim, dessa gentalha lavajatista que apoia a segunda via do bolsonarismo e que, se precisar, votam no Bolsonaro de novo. Pois bem, essas eram menções positivas. Depois, muitas menções negativas. Mais ou menos 60% das menções negativas foram feitas pelo bolsonarismo. Eles estavam atacando o Moro. Eles estão começando a eleger o Sérgio Moro como rival número 1. Não é o Lula agora, é o Bolsonaro. E mais ou menos 40% das menções negativas... Não estou fazendo aqui 28, 60, 40, dá mais de 100. Não, das negativas do total, 60, bolsonarismo e 40 foi o pessoal da esquerda também atacando o Sérgio Moro por ser um juiz ladrão. Então, o Sérgio Moro está com inúmeros problemas nas redes sociais. Mas, mesmo assim, com tanta menção negativa, muito mais do que positiva, o número de menções do Sérgio Moro foi, assim, muito menor do que menções ao nome do Bolsonaro, até porque ele é presidente, e ao Lula. E o Lula tem quase 100%, não quase 100%, mas 60, 70% de menções positivas. O que nas redes sociais é uma coisa muito, muito grande. O que as pessoas tendem a falar mais do que as incomodam. E tendem a viralizar mais postos com denúncias e com críticas do que postos com elogios. Mesmo assim, o Lula tem mais menções positivas, o que é uma coisa, assim, extraordinária. Fora que, nessa semana, pela primeira vez, desde que o Bolsonaro é presidente, o Lula passou o Bolsonaro em menções. Por quê? Porque o Lula foi para a Europa e foi recebido como presidente pelo presidente da França, foi recebido pelo presidente da Alemanha, pelo futuro primeiro-ministro da Alemanha, da Espanha, enfim. Ele foi recebido com pompas de chefe de Estado. Então, as menções ao Lula foram muito maiores do que as do Bolsonaro na rede, e nem se compara com o Sérgio Moro. Aí, uma pesquisa, cujo CNPJ foi registrado dia 16 de novembro, vai lá e faz uma pesquisa do dia 16 ao dia 18. No dia 18, ainda à noite, o antagonista vai lá e fala Moro tem 11 pontos na primeira pesquisa, depois da filiação. Aí o Bolsonaro estava lá com 23, 24% e o Lula na frente. Só que tem uma coisa, essa pesquisa difere de todas as outras. Eu vou te dar um exemplo. No Vox Populi, o Moro tinha 3 pontos. 3 pontos. No IPEC, o Moro tinha 8, depende da pesquisa, ele vai de 8 a 10 pontos. Ou seja, 11 pontos ali estaria na margem de erro da pesquisa do IPEC. Ele fica ali naquela margem. Porém, nas pesquisas com o Sérgio Moro, que começaram a serem feitas agora, depois da... nos últimos um mês e meio, dois meses, porque até então tinha muita pesquisa sem o Moro, o Bolsonaro sempre perde pontos. Nessa pesquisa, não. O Bolsonaro não perdeu nada. Ele continua ali com os 20 e tantos por cento dele, na média normal dele, e o Moro com 11 pontos, com uma porcentagem bem alta. Aí você fala de onde o Moro tirou tantos votos. Estranho. Aí, horas depois, o antagonista também publica. Olha, em pesquisa sem o Bolsonaro, o Moro chega a 18 pontos. Em pesquisa sem o Bolsonaro, o Lula tem 60% dos votos vales. Mas eles estavam ali tentando promover. Olha, o Moro chega a 18 pontos, que ele pega mais 7 pontos dos 24 do Bolsonaro. Quer dizer, ele tá pegando ali... Mais de um quarto dos bolsonaristas migram pro Sérgio Moro. Ele fala, ô, o Sérgio Moro vai crescer, ele vai pegar os bolsonaristas. Isso começou a desesperar o Bolsonaro. O pessoal da esquerda ficou meio cético. Falou, pô, peraí, vem uma pesquisa que nunca existiu. Começa a falar que o Moro tá com 11. Sem o Bolsonaro, ele vai 18. Estranho. Bom, de qualquer maneira, o Lula ainda ganha de todo mundo. Mas, muito estranho. Essa pesquisa não divulgou relatório. Não divulgou. Algumas reportagens, tem uma agência, agência pública, entrou em contato com eles. E o dono da empresa falou, não, não, só na terça-feira vai sair o relatório. Então, vocês vazam pro antagonista, que é o porta-voz oficial do Sérgio Moro. Uma pesquisa que mostra o Sérgio Moro muito acima do normal das outras pesquisas, mas não tem relatório da pesquisa. Muito estranho. De uma empresa que acabou de ser criada. Parece, não parece muito, uma pesquisa chamada... Lembra da Paraná Pesquisas? Ainda existe a Paraná Pesquisas. Eu lembro no segundo turno de 2014, logo que saiu o primeiro turno, a Dilma tava lá com uma porcentagem abaixo do esperado, o Aécio Neves foi pro segundo turno, e aí, no terceiro, quarto dia, depois da eleição, saiu a pesquisa. Aécio Neves com 60% dos votos, Dilma com 40, o Aécio Neves com 20 pontos de vantagem contra a Dilma. Eu lembro que muita gente ficou desesperada. Eu falei, gente, uma pesquisa que ninguém nunca ouviu falar. Tá completamente errado. Aí depois saíram as outras, no fim, a Dilma ganhou. Só pra você ver, é uma pesquisa... Credibilidade, ó. Vamos ter que lutar, essa empresa nova aí, pra um dia ter credibilidade. Porque, ó, no momento, é zero. Aí, o bolsonarismo começou a se desesperar. Desespero no Palácio do Planalto. Por quê? Eles não têm apenas essa pesquisa. O Palácio do Planalto tem pesquisas internas. Cada partido tem pesquisas internas. Muita gente não sabe, mas os partidos, eles contratam dois tipos de pesquisa. Um tipo são as pesquisas que vão pra rua. Vão lá pra rua, entrevistam lá, mil pessoas, tudo mais. Alguns contratam os seus diretórios estaduais pra ver em cada estado. Até os ajuda a saber qual candidato lançar, qual candidato não lançar, pra ter uma... Pra ter uma... Uma ideia do termômetro das ruas. Ok. Fora isso, a maioria dos partidos contrata trackings. O que são trackings? Trackings é o tipo de pesquisa que é feita por telefone, só que é feita semanalmente, ou bissemanalmente, ou seja, a cada sete ou a cada quinze dias. O importante do tracking não é o resultado da pesquisa. Não é exatamente o resultado. E sim, a tendência. Se alguém tá subindo, se alguém tá caindo. E a tendência em algumas perguntas. Então, o Palácio do Planalto tem pesquisa interna, lá o governo Bolsonaro, mostrando o quê? Que o Sérgio Moro pode pegar quase metade dos votos do bolsonarista. Isso acendeu o alarme 100%. Por quê? Porque o Sérgio Moro tem grande apoio da grande mídia, apoio maciço da grande mídia, e o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele começou a pensar em colocar o Fábio Faria, aquele que tá sendo agora acusado de levar o Olavo de Carvalho pros Estados Unidos em voo da Fábio, como vice. Porque o Fábio Faria é da família do Silvio Santos, e aí ele sabe que ele terá apoio 100% da CBT, custe o que custar. Aí ele compra o apoio da Record, que é comprado mesmo, e ele consegue, com dois canais de TV, tentar empurrar a candidatura dele pra bater de frente com a Globo, o Estadão, a Folha, que vão de Sérgio Moro. Então, então desespero no bolsonarismo, por quê? Porque ele não sabia disso. Eles pensavam até então que o Sérgio Moro pegava pouquíssimos votos do bolsonarismo, mas o potencial é de 50% hoje. Esse potencial pode aumentar. Alguns assessores do Bolsonaro disseram a ele, Bolsonaro, você pode ficar fora do segundo turno. Você disputando a eleição tem uma chance de você ficar fora do segundo turno. Você tem que eleger o Sérgio Moro como seu rival número um nesse momento. Claro, o rival dele, o grande rival dele é o Lula, porque o Lula tá pra ganhar no primeiro turno. O Lula é o líder de todas as pesquisas. Ganha de todo mundo, ganha do Bolsonaro com mais de 20 pontos de vantagem no segundo turno em algumas pesquisas. Em outras, tá em 19, 18, tem pesquisa que o Lula tá com mais que o dobro dos votos do Bolsonaro. Ganha do Moro, ganha de qualquer um da terceira via facilmente, mas pro Bolsonaro tá lá e levar uma surra do Lula no segundo turno, tem que o Bolsonaro tá no segundo turno. Pra ele tá no segundo turno, ele tem que começar a atacar o Moro, porque o Moro tem o potencial de crescimento. E agora, o Moro tá começando a usar, junto com a grande mídia, que começou a veicular essa pesquisa, começando a usar aquela mesma coisa que usava na Lava Jato. Que é o quê? Mentira. Pegar uma coisa sem credibilidade nenhuma, fazer um escarcel em cima daquilo, falar, ó, tá vendo o Moro? Não sei o quê, chega a 18 pontos, senhor Bolsonaro. Pra quê? Pro pessoal do MBL, que também são especialistas em comunicação de rede, fazer um escarcel quanto a isso, pra que parte dos bolsonaristas que estão pensando em mudar o voto, pensem, opa, peraí, tem um outro fascista aqui que pode ser uma fascista de estimação. A gente sabe que o Sérgio Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro. Inclusive, foi o Sérgio Moro quem coagiu o porteiro do caso Marielle a mudar de depoimento, lembra disso? Foi o Sérgio Moro quem inventou o excludente de licitude, que daria a policiais o direito de matar. O Sérgio Moro tem várias propostas fascistas até hoje. O resto da cidade, centro de São José. Santa Catarina, de 80% dos votos ao demônio. Aqui um dos vídeos, eu vou mostrar outro trecho é São José. Tá carregando assim. No próximo vídeo eu mostro mais trechos de São José.